Em uma operação especial realizada no sábado, a Polícia Rodoviária Estadual, junto à Polícia Militar de São Gotado, prendeu um suspeito de tráfico de drogas na rodovia BR-354, próximo ao trevo de Biá. Acabou de ser preso agora uma pessoa suspeita de tráfico de drogas e a gente conversa agora com a Polícia Rodoviária e conta pra nós como que aconteceu esse fato. Soldado Lucas, conta pra nós desde o início como é que aconteceu. Nós estávamos fazendo uma operação anti-drogas na BR-354, aproximadamente no KM-334, quando um veículo, já conhecido pelas características, através dos nossos sistemas, passou pela blitz policial. Foi feito acompanhamento do veículo, dado ordem de parada, o veículo recusou as ordens, desconsiderou as ordens dadas pelos militares da guarnição, empreendendo fuga. Durante o acompanhamento, o veículo perdeu o controle, ele perdeu o controle saindo da pista e os integrantes do veículo vieram a evadir, tentar empreender fuga. Com isso, conseguimos capturar um dos miliantes no local, um dos supostos infratores, e o outro embriou-se no Matagal. Através disso aí foi feito o contato com a 216, Companhia de São Gotardo, pra dar apoio pra gente conseguir pegar o outro rapaz, né, que evadiu. O que foi apreendido nessa operação? Nós encontramos no local lá, aproximadamente 275 gramas, de uma substância aparentemente craque, né, e um cidadão, infrator, que estava junto com o outro, né, na posse da droga. No carro foram encontradas 275 gramas de craque. A droga, possivelmente, seria vendida em outras cidades. O soldado, na hora da abordagem ali, o carro saiu da pista, alguém se feriu? Ao efetuar a abordagem do veículo, né, foi constatado lá que um dos ocupantes apresentava algumas lesões. É, acredito ser do impacto do veículo ao sair da pista. Quando um dos ocupantes do veículo evadiu pro Matagal, a nossa guarnição, ela dispunha de três policiais militares. É, como a gente costuma trabalhar conjunto aqui com a 216, que é a companhia da Polícia Militar de São Gotardo, foi feito o contato e eles deram esse apoio pra nós lá, imprescindível pro sucesso da operação. O sargento Walter de São Gotardo, que tá acompanhando também esse trabalho, essa operação, tá ajudando aí a Polícia Rodoviária numa parceria. Sargento, a partir do momento que foi acionada aqui a Polícia de São Gotardo, como é que aconteceu? É assim que a gente recebeu o pedido de apoio da Polícia Rodoviária que tava realizando a blitz, imediatamente a gente deslocou lá pro local. Já conseguimos lograr êxito lá na prisão do indivíduo, localização da droga. Infelizmente, o outro indivíduo que tava no veículo, na condução do veículo, entrou no Matagal, a gente fez rastreamento no mato, 5km mais ou menos, mas infelizmente a gente não conseguiu localizá-lo. Até o fechamento dessa edição, o outro suspeito não havia sido localizado. A droga, tava sendo falado aqui, 275 gramas de crack? Isso, aproximadamente 275 gramas de crack. Uma quantidade que já quer dizer tráfico? Isso, eu creio que sim, sem dúvida, né? Se for dividir em pedrinhas, é uma quantidade muito grande. O senhor acredita que tava sendo levado pra onde, sargento? A gente tem informações, o sistema de informações na Polícia Militar, é um veículo que já tava sendo monitorado pela Polícia Militar Rodoviária, pela Polícia Militar que faz o policiamento ostensivo. E a gente obteve êxito hoje nessa abordagem lá da Polícia Militar Rodoviária, em abordar esse veículo. E eu creio que São Gotardo, Campos Altos, Carmo, Paranaíba, e as cidades vizinhas aqui, né? Matutina, Tiros. Chegando pra região? Chegando na região. Levado de Olírio na região, denominada ali Guarda dos Lourenço, sentido que se ele vier a pé, ele vai sair em Guarda dos Ferreiros, pode sair em Santa Rosa. Mas eu creio que ele deve voltar à pista lá pra pedir carona. Então, os fazendeiros da região, onde a gente passou pra tentar localizar, foi orientado, né? Que se vier alguma pessoa a solicitar apoio, ligar pra gente, pra gente tentar qualificar esse indivíduo. A gente tem um sistema informatizado, né? São vários veículos suspeitos, como foi falado aí pelo militar da Polícia Rodoviária. Esse veículo já era monitorado, já tinha informações de que ele estava sendo utilizado no tráfico de drogas, na cidade de patrocínios, na região. E hoje, eles obtiveram êxito aí em fazer acompanhamento e a prisão do indivíduo. Um dos ocupantes do carro, Moraci Rosa Lima, que foi detido e encaminhado à delegacia, afirmou à nossa equipe que estava de carona com o condutor do veículo e não sabia da presença de entorpecentes. Peguei carona. Você estava de carona? Você está vindo de onde? Eu estou vindo de carona. Carona, pera aí? Você reside lá? Resido lá, lá em Gamos Alto. E essa porção que está aí é sua? Tinha mais alguém com você? Não, comigo eu estava sozinho. Agora eu peguei carona com outro cidadão. Foi pego de outro carro? Foi pego? Aonde foi pego? Eu não sei, eu não vi. Mas eu sei que eu não pertenço. Tem alguma coisa para você falar da sua defesa? Ela, o quê? Você pode ajudar a polícia com informações através dos telefones 181 ou 190.